A galera permaneceu na arquibancada querendo conhecer o campeão da disputa final, categoria aspirante O Maranhão na pista, nesse momento ele cautelizou Ele representa a capital São Luís, Nelson, passou a volta sensacional Vai, 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 segura Esse aproveitamento Bandido, sucesso, Marcelinho, vem aí Em busca dos 50 pontos, aqui na etapa do Fernando Lucena Na calda do boi, passou a volta, é o Marcelinho, vai, agora, é pra fazer valer Olha, boi Que show Oferecimento de TV Maquijada e Maqui do nosso esporte Na pista, nesse momento, representante do estado da Bahia Mata Fera, ele vem, na calda do boi, passou a volta, sensacional É a Bahia, é a Bahia, vai, é pra fazer valer Valeu, boi Valeu, boi Do rancho, nutrição animal Aí é Bruno Bezerra Na pista, nesse momento, ele representa o Pernambuco, é o Bruno Quer passar, velho, Bruno? Quer passar, velho, Bruno? Isso, posição legal O Pernambucano de Santa Cruz, do Capimaribe É o Pernambuco agora, Brunão Só mais você Agora, o boi pensou demais e foi embora Ele vem pontuando na etapa Em busca dos 50 pontos Também, tá concorrendo Na temporada do campeonato, vai de Beto Portal Vitor, vem aí Passou a volta, sensacional É o Sergipe É pra fazer valer Segura! Valeu, boi Valeu, boi Daniane Jorge Beleza na pista, ele representa o Rio Grande do Norte Vem o Damião de Jorge Na calda do boi, passou a volta, é o Rio Grande É a Capitã Natal Agora, é pra fazer valer Sem aproveitamento Os grandes parceiros aqui do Parque Fernando Lucena Vambora, meu filho Aí é Lucas Moura Lucas Moura na pista, nesse momento Ele que autorizou Ele tem a obrigação de fazer valer o boi Pra permanecer na disputa final É o Lucas É o Lucas O boi parou O boi parou O boi parou O boi Foi embora Aí é Leto, diz é Neto O Leto na pista, nesse momento O Leto vem aí Ele representa o Rio Grande do Norte Aí vem Leto, passou a volta sensacional Olha o show, olha o show É pra fazer valer Zero Sem aproveitamento Podendo ficar habilitado Pra disputar o campeão dos campeões do Parque Bem Mais A Bahia começou Vem aí, mais uma rodada Vem Matos a Fera É Salvador É a Bahia Vai, agora É pra fazer valer Segura Zero Sem aproveitamento Se ele for campeão hoje aqui Ele entra no meio dos dez Vai pra sétima colocação Aí vem o Vitor Na calda do boi Passou a volta Olha o show, olha o show, olha o show Pra fazer valer Sem aproveitamento Os familiares Estão conectados conosco Aí vem ele Aí vem ele, meu povo Aí vem ele, meu povo Marcelinho Vem Pra ser o grande campeão Categorias pilhante Parque Fernando Lucena Vem pra ser campeão É o Marcelinho Só mais você É pra fazer valer Zero Com esse resultado Os três perder Volta os três Volta tudo O Rio Grande do Norte Na pista Ele vem pra iniciar Uma nova rodada Começou a rodada nova Começou a rodada nova Marcelinho Marcelinho É o Rio Grande do Norte O Betemoso O Beliqueiro Robo ele na contramão Meu filho Vai pra um lado Vai pra outro Ganha espaço Vai ganhando espaço Roupeu Roupeu E foi embora Sem aproveitamento Ele também tá aí Em busca dos 50 pontos O representante Do Sergipe Vitor Vem aí Miss Big Doc Ele vem em busca dos 50 pontos Vem pra ser o grande campeão Vai É pra fazer valer Segura Zero Sem aproveitamento Ele tem a grande oportunidade Neste momento De se consagrar O grande campeão Aí vem ele, meu povo Aí vem ele, meu povo Aí vem A Bahia Alexandre Mazafera Pra ser o campeão Pra ser o campeão Vai, vai Pra fazer valer Com esse resultado Volta tudo de novo Boa noite a todos A sensação de Ter ganhado aqui É boa demais Parabenizar Ao Parque Fernando Lucena Aí a boiada A recepção Que foi top A boiada Boa demais Parabenizar A galera aí Que não estava disputando Decidiu parar Agradecer A meu pai aqui Que está sempre ao meu lado Deu certo mais uma vez Graças a Deus Agradecer A minha mãe Meu avô Em casa Minha esposa Minha família toda Que está torcendo em casa Assistindo Quero agradecer A galera Que estava torcendo aí Foi um show Do raquejada Parabéns Vitão Marcelinho Parabéns Pela brilhante Campanha Que também vem fazendo O campeonato Parabéns Por mais uma importante vitória Dividindo aqui nesse momento Com esses grandes amigos Grandes vaqueiros E agora chegou o momento De agradecer a Deus E pra quem vai dedicar Esse título aqui hoje No Parque Fernando Lucena Boa noite a todos Primeira palavra É só gratidão Agradecer a Deus A Nossa Senhora De Aparecida Agradecer a meus pais A minha família A minha esposa A minha equipe Era Humildo Cid Cotoco Neguinho E agradecer A Raulzinho E é fundamental Toda disputa Que está comigo Toda vaquejada E é isso Obrigado Parabéns Marcelinho Deus abençoe Alexandre Baiano Vem Da capital Parabéns pela Disputa Por essa Brilhante conquista E agora chegou a hora De agradecer a Deus Primeiramente Agradecer a Deus Nossa Senhora Aparecida Eu acho que se a gente Não tiver Fé em uma Entidade maior A gente não consegue Fazer nada Queria agradecer Em especial A Chicão Meu primo Esse cavalo Fica na casa dele Ele é meu grande parceiro De vaquejada Não pôde vir Nessa corrida Mas eu sei Que ele está Torcendo por mim Agradecer A outro grande amigo Que eu tenho Chamado André Corró Ele que não pôde vir Porque está machucado E ele Essa semana Encontrou comigo E disse Ô massa Pode ir para o vaquejada Que você vai ganhar Lá Você vai pegar no microfone E vai mandar um abraço Para mim E parece que Era o destino Agradecer a minha amiga Juliana também Que quando ela soube Que eu bati a senha Ela mandou uma mensagem E disse Ó Pode saber que esse Final de semana Tem prêmio Agradecer a Nelore aqui A equipe toda Do Vaca Branca Que os caras são Me tratam como família Mesmo Agradecer a toda Minha família Minha mulher Meus amigos Todos Todo mundo que está torcendo E dizer que Eu estou realizando Um sonho aqui Eu tenho três anos Que venho para essa corrida E eu tinha um sonho De ganhar um prêmio aqui E rachar o primeiro lugar Não poderia ser melhor Parabéns a organização Isso é que é uma vaquejada O resto é conversa Parabéns Alexandre Parabéns Marcelinho Parabéns Vito Tchau